Agora há pouco eu falava com o vereador e ele preocupado porque ele quer fazer um ajustamento no sistema de saúde para atender ainda mais lá em Palmas. Nós temos um hospital que nós chamamos lá o HGP, que é o Hospital Geral de Palmas, que atende o Mato Grosso, essa região. Não tenha dúvida, prefeito, continuaremos atendendo da mesma forma. Nós jamais negaremos tratamento de saúde para um brasileiro ou para qualquer pessoa que chegar a uma unidade hospitalar nossa. Vereador Keno, presidente da USENAC, União das Câmaras Municipais do Norte de Araguaia, Xingu. Estou aqui hoje para falar um pouco da luta de todos os vereadores do Norte de Araguaia e Xingu, que teve na cidade de Palmas, capital de Tocantins, para tratar da pactuação da nossa saúde do Araguaia com o Tocantins. Relatar como isso tudo começou através da associação, uma bandeira que a gente levantou há algum tempo, junto com os vereadores do Araguaia e Xingu. Tivemos com o governador Mauro Mendes, no ano passado ainda, colocando para ele a preocupação da nossa situação da saúde aqui do Araguaia, que a gente teria que sair daqui e andar 130 quilômetros de chão e, no total, para chegar a Cuiabá, 1.150 quilômetros, colocando para ele a dificuldade, o quanto está ficando caro para os municípios, o quanto é desconfortável para o paciente para chegar até esse tratamento. Nessa viabilidade, a gente pediu para ele, para que ele fizesse esse encaminhamento da pactuação da saúde do Mato Grosso, em Tocantins, em especial ao Araguaia. E ele, de pronto, nos disse que a gente podia fazer esse encaminhamento. Então, a gente, enquanto associação, tivemos a oportunidade, aqui na 11ª Fórum Político aqui de Porto Alegre do Norte, na Dinâmica, com a vinda do governador do Tocantins, nós tivemos a felicidade de cobrar dele também, falar sobre essa pactuação. Queremos convidar, para fazer uso da palavra, o senhor Everton Marinho Guimarães, presidente da Associação das Câmaras de Vereadores do Norte do Araguaia. Nós tivemos um encontro com o nosso governador e lá foi pedido algumas ações. E uma delas foi a pactuação da saúde do nosso Araguaia com o estado de Tocantins, que está aqui com o governador presente. É mais econômico para os municípios, salva mais vidas porque é mais perto. É inadmissível a gente colocar o nosso paciente aqui do nosso Araguaia e ter que transportar em uma ambulância, dentro de uma ambulância, 130 km de chão, a pessoa chega lá já quase morrendo. Sendo que aqui, no Tocantins, nós vamos dar só 600. E nós somos uma única federação. Nós somos uma única federação, por que a nossa unidade aqui tem que ser Cuiabá e não Tocantins? Nós fizemos esse pedido também para o governador e eu acredito que com a vinda do nosso governador do estado aqui também, nós vamos consultar isso, porque nós já atendemos o Tocantins também. Então, nós vamos fazer só uma compensação. Santa Terezinha, Luciara e São Félix, nós atendemos a Ilha do Bananal, que é Tocantins. Então, vamos fazer essa compensação e os dois estados vão sair ganhando nesse sentido. Nós fomos felizes, por que já estava aqui o Mauro Mendes, o governador do estado do Mato Grosso, e também o Vanderlei, que é o governador do estado do Tocantins. Então, a gente foi muito feliz, fizemos essa cobrança para ele, dizendo que a unificação do SUS era para todos e que a gente não precisaria andar 1.150 quilômetros, sendo que a nossa região, em especial a nossa cidade de Porto Alegre até Palmas, é 600 km. Nós estivemos lá em Palmas, como recebido pelo secretário Carlos, de saúde. Nós tivemos uma audiência também com o governador novamente e ele se mostrou muito positivo, se colocou à disposição, disse que vai sair essa pactuação. Nos adiantou que se a nossa região precisar, já pode usar também o seu estado para melhor atender a saúde da nossa região e que em poucos dias, em breve, vai sair a pactuação da nossa saúde com o estado. Então, a gente fica muito agradecido, gostaria aqui de agradecer a todos os vereadores que compõem a USENACS, União das Câmaras do Norte de Araguaia e de Timbu, que teve lá, os secretários de saúde também dos municípios, dos 13 municípios que teve presente, os prefeitos também que teve presente lá, dando essa força para a gente. Agradecer o vereador Lázaro, que marcou essa agenda para a associação, um cara que esteve sempre contribuindo junto com a gente o tempo todo. E dizer que a USENACS é isso, é a gente propor aquilo que é para melhorar a nossa região e um dos assuntos é a saúde, que foi tratado nessa semana, que vai continuar sendo tratado. Agora vai ter o grupo de estudo que vai acabar, o grupo de estudo de Mato Grosso com o Tocantins, para selar esse acordo e assinar o convênio de pactuação. Mato Grosso com o Tocantins